E aí galera, voltei com mais um vídeo de mostrando de Crushirol E tô aqui com o meu amigo Ian, vai Ian, fala aí Oi, aqui a gente vai mostrar como é o Crushirol, o famoso aplicativo de anime E ele tem um canal também, é muito legal esse Crushirol, vocês podem baixar pelo Play Store Crushirol, mas galera vai precisar de uma conta, qualquer conta aí vai precisar Pra poder entrar neles, senão o vídeo não carrega É, eu vou mostrar aqui ó, anime, tem anime de drama, qualquer tipo de anime, né? É Todo tipo, e qual é o teu canal pra eles dizerem? Ian Menezes RPG Jogos É, pra se inscreverem no seu canal Vamos lá Olha, tem todo tipo de anime Naruto, Chipudim, Firetele, One Piece, os três que eu conheço e tudo o tamanho Eu conheço mais que isso É, tu conhece mais, eu conheço também o Kuroko no Basket Ah, tu conhece também o Sorcerer Online, tá aqui ó E Bleach Bleach, onde é que tá Bleach? Por aí Por aqui não? Bleach é lá embaixo Coloca aqui ó Mais pra baixo Aonde? Entrando Aqui tem? Aonde? Naruto Deve ter por aí Cavalo do Zodíaco também eu gosto Muito bom Aqui não tem não, melhor ir pra cá Tá bom aqui A câmera aqui é o Bleach Olha aí Bleach A câmera aqui é massa E Bleach também Olha Bleach aí Bom, eu vou mostrar ó Quando você aperta tem todas as temporadas lançadas E é muito legal esse negócio Demora um pouco Olha aí São 17 temporadas lançadas ó Tem todas as temporadas que vocês podem assistir ó Ó, Firetele A última a ser lançada né Que é a 64 né É É, é muito legal Tu viu? É Eu vi Olha aí 64 história Eu, é, eu também vi Tem todas Só tem a, mas a de Firetele só tem a segunda temporada né É E a de Naruto só tem a primeira temporada do Shippuden Porque o do clássico não tem E o de One Piece One Piece Aqui a preocupação da polícia A combater o tráfico na favela E prender acusados de pequenos roubos e furtos Na religião Pessoal, ainda tá encheiando o começo da série Baixinho É, ó, tem começo ó Olha, primeira temporada Esse aqui né O começo não encheiou todo não Encheiou até a saga de Chopper Essa é a primeira temporada né É Encheiou até a saga de Chopper Oxe, olha Tem a primeira e a segunda Tem a primeira temporada em HD Eu não sabia disso não Tem a primeira Essa é a primeira temporada Só que essa não é HD Vou botar HD Ah, HD agora Caramba, tudo é HD 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 é melhor né É A primeira A segunda, a terceira E a oitava Pula da terceira e da oitava Por quê? É porque ainda tá encheiando Ah Olha o que é a terceira É a terceira É 3D É não Ah Isso aqui é o filme É o especial de aniversário De One Piece É tipo um filme né É É muito legal Mas não é filme Bom galera Espero que vocês tenham gostado É É instala esse aplicativo E E não se esquece de Curtir o vídeo O meu canal E o canal dele De Yann Menezes O que? RPG Jogos e Animes Animes eu acho que tu vai tirar Por causa que A TV Tokio É Proibiu né É Vou colocar A gente fazer vídeo do Cruxirol Porque não tava É uma besteira só Então espero que É a TV Tokio faz muita besteira Você sabe É Espero que vocês tenham gostado E falou Tchau 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 Tchau